olá pessoal sejam bem vindos a receita de hoje é muito boa e fica pronta em minutos eu vou fazer um delicioso molho rosé para você comer no pastel na coxinha seja no lanche na salada ou onde você preferir esse molho é diferente daquele que eu já postei aqui no canal tá então vamos lá ao preparo que é muito fácil gente aqui eu tenho uma cebola deixa colocar bem de pertinho olha tem uma cebola média picadinha três dentes de alho aqui é um tomate grande picadinho e aqui eu tenho a metade aqui ó de uma pimentinha que eu adoro eu acho que essa pimentinha é aquela dedo de moça aí eu vou usar também dos 200 ml de maionese e também usam então vamos colocar aqui no liquidificador deixa eu erguer um pouquinho esse molho é delicioso fica muito saboroso é uma delícia adorei gente é super fácil de fazer não tem erro olha eu vou colocar também a maionese eu vou colocar uma pitadinha de sal agora a gente é só bater aí por alguns minutinhos no liquidificador e está pronto nosso molho rosê delicioso maravilhoso gente cheiroso também por falar em cheiroso vou colocar ele aqui numa vasilha por falar em cheiro você pode estar colocando também cheiro verde olha a consistência que fica que maravilhoso gente olha a textura que fica esse molho mostrar assim bem de pertinho para você ver olha que delícia muito gostoso muito gostoso gente para comer na carne para comer no pão naquele churrasquinho delicioso no cachorro quente gente é gostoso também comer em salada seja onde você quiser dá para estar colocando aqui esse molhinho olha que delícia esse molhinho é muito bom gente você gostou da receita do molho rosê deixa aí seu comentário deixe seu like também tá compartilha esse vídeo com seus amigos que eles não podem perder essa receita maravilhosa gente e se você ainda não inscrito vem fazer parte se inscreva no canal ative o sininho para ficar por dentro das novidades que o senhor te abençoe te guarde e te livre de todo mal um beijo carinhoso e até o próximo vídeo tchau tchau